Depois de muitos anos, muito tempo, finalmente atualizou a melhor addon de Dragon Ball para Minecraft. Sim, estou falando da Dragon Ball Evolution. E aí, quem lembra dessa addon? Essa addon é simplesmente incrível, a melhor de todo Dragon Ball. Até porque ela é muito parecida com o Dragon Block. Primeiramente, você nasce aqui no mundo, no templo de Kamisama. Agora no Dragon Block, aqui tem vários NPC também, tipo o Piccolo, o Kamisama e até mesmo o Mestre Whis. Não é não, Whis? Tá, galera, eu ia fazer a voz do Whis, mas eu desisti, tá? Eu não vou fazer a voz do Whis, não. Bom, e eu quero estar mostrando para vocês a atualização dessa addon. Primeiramente, se você vir aqui no menu, você pode estar se criando, ó, mudou o menu. Tem o humano, Sayajin, Nameko Seijin. E eu me criei sem querer, galera. Nossa, será que tem como eu me resetar? Eu acho que tem, hein? Ah, olha aqui, ó, eu posso recomeçar com ele, boa. Tem Arcoziano e tem nova raça, Madin, que da hora. E o humano? Bom, como vocês gostam muito de Sayajin, eu vou estar mostrando aqui a forma Sayajin. E aqui eu posso estar mudando a minha skin, tá ligado? Ó, como você pode estar vendo, o primeiro é a cor. E também tem até mulher. Eu me criei mulher, cara. Eu tô me criando tudo errado, me perdoe. Tá, eu vou ficar como mulher mesmo. E também tem como mudar o cabelo, ó. Como vocês podem estar vendo, o cabelo fica mudando. E é bem interessante, ó, porque muda o cabelo. E o rabo agora nesse update, que massa. Bom, mas eu tô escolhendo desse jeito. Bom, e o meu Ki... Ah, eu gosto muito do Ki... Do Ki azul, é meu favorito. E eu sou do bem. Agora, ó, se liga, ó. O meu Ki, ele é meio azulado, galera. E se você vir aqui no menu, continuidade. Tem alguns atributos, onde você pode estar upando. Seu com, o STR. E até mesmo seu SPE, que é o Ki. Tem as missões, só que como eu tô na zona segura, sim. Aqui também tem zona segura, eu não posso fazer. Tem o Kaioken, ou o off, mas eu ainda não tenho o Kaioken. E também tem a sombra de treino, que é pra eu estar ganhando aquele meu XP maroto, né, mano? E como vocês podem estar vendo, ali em cima tá subindo o meu XP. E eu já ganhei 16 de TP. Bom, mas eu acho que vai ser bem legal. Eu tô fazendo o modo história, mas calma aí. Eu vou entrar aqui no criativo, que eu quero ver uma coisa. Nas antigas, não tinha o Mestre Karim aqui, se eu não me engano. Se tem o Mestre Karim. Tem o Mestre Karim. Nossa, que incrível, mano. Hum, olha só. Quem conseguiu subir até aqui, pega esses itens como forma de recompensa. Nuvem voadora. Semente dos deuses. Cadê minha semente aí, velhote? É, ele não tá dando minha semente, mas eu quero meu bastão mágico. Aê. Mas agora eu quero mostrar pra vocês o modo história. Será que a forma de subir é igual do Dragon Block? Mano, se for, tá muito avançado essa addon. Tá muito avançado. Galera, tá muito avançado. Meu Deus do céu, essa addon é incrível. Fora que os biomas aqui também é bem diferente. Que nem aqui tem o planeta Terra. Aqui tem o planeta Namekusei. E etc. Ou seja, segue vários biomas, igualzinho o Dragon Block mesmo. Mas eu vou sentar só um pouquinho de força aqui pra mim. E vou mostrar o modo história, ó. Como vocês podem estar vendo. Vem aqui missões, ó. Quem são Saiyajins. E, bom, tem que derrotar os Sensai By Mains. Esses Sensai By Mains, eles não nascem imediatos. Você tem que encontrar eles no mundo. Mas, como eu não quero encontrar eles no mundo, eu só vou spawnar, é óbvio, né? Eu vou sair derrotando todos eles aqui, ó. E passei de nível e completei a primeira missão. Mano, esse sistema é muito da hora, ó. E automaticamente já passa a missão. E aqui na minha frente tem o Hadiths, mano. Cara, que incrível. E agora, em selecionar a forma, eu posso estar meio que me transformando, ó. Que nem tem o falso Super Saiyajin, ó. Como vocês podem estar vendo. Tem o Super Saiyajin 2. Lembrando, galera. Você vai desbloqueando as suas transformações conforme o nível. Se eu não me engano, eu acho que no nível 8 você libera o falso Super Saiyajin. No 12 o Super Saiyajin 1. E por aí vai. O Super Saiyajin 3. Olha o cabelo do Super Saiyajin 3. Se mexendo, tá muito lindo. Tem o Ozaru dourado. Olha isso, mano. Muito grande. Não consegui nem me ver, galera. Agora eu tenho que me destransformar aqui. Calma aí. Quando você se transforma em Ozaru, você tem que se destransformar pra ir pra outra forma, tá bom? Super Saiyajin 4. O Deus Super Saiyajin. O Blue. E você ganha até essa força de Ki. Blue Shinka. O Blue fase 3. Olha isso, mano. Que incrível. Não tinha isso antes na Adam. E também tem até uma exclusiva aqui dessa Adam. Que no caso é o Super Saiyajin 5. Uou. Pra quem não sabe, o Super Saiyajin 5 é feito por fãs do Dragon Ball AF. Aí tem a forma do Gohan, que é a Ultra Beast. Olha, tá muito linda, galera. Eu acho que essa foi a transformação mais bonita da Adam até agora. E também tem o Ultra Ego. Mas na sua opinião, qual foi a transformação mais bonita? Porque na minha opinião, foi a do Beast. Todos esses NPC aqui podem estar te ajudando, tá ligado? Aí, ó. Eu entrei no Survival, tá falando nível, ó. Ultra Ego é 150. Falso Saiyajin é 20. Por aí vai, ó. Vai sempre aumentando. Então é bem legal. Mas voltando aqui ao assunto. Os NPC te ajudam, ó. Olá. Posso te ensinar algumas coisas. Ou dar alguns pesos para treinar. Ó. Posso pegar peso. Pegar peso. Eu vou ganhar mais TP. E eu fico mais pesado também. Igual o Dragon Block. Eu posso aprender o Kiezan. Ó. Aprender. E se liga. Kiezan. Nossa. Gastei todo o meu Ki, galera. Eu acho que é bom eu dar uma upada aqui no meu atributo, né? Prontinho. Agora eu vou ter muito Ki para ficar soltando ataque. Então, se liga. Mais uma vez eu vou tentar soltar aqui o Kiezan. Olha que coisa louca. E... Toma. Ah, isso é muito massa, mano. E eu ganhei o Ki lendário, galera. Eu não sabia que tinha isso. Então eu acho que agora minhas transformações é ser lendárias. Nossa. Eu acho que eu sou lendário, galera. Olha aí. Vamos ver. Super Saiyajin 1. Vamos carregar aqui. Vamos lá. Uou. Ah, eu acho que não mudou muita coisa. Mas o meu Ki está verde agora também. Que isso. E o Piccolo também ensina a explosão de Ki. Provavelmente eu vou explodir tudo isso. Mas eu vou soltar a explosão de Ki. Que é o Big Bang Attack praticamente. Vamos carregar aqui. E... Toma. Ah, é safe zone, né, galera. Não vai explodir aqui. Bom, mas o Mestre Whis também é um mestre, é claro. E no caso, o Mestre Whis te dá o Ki Divino. Olá. O Sr. Bills está dormindo. Estou aqui pelos Kittuts da Terra. Eu poderia ajudar em algo? Ki Divino. Olha lá. E prontinho. Agora eu tenho também o Ki Divino. Bom, mas vamos entrar no criativo. Vamos ver as coisas que tem aqui nessa addon. E deve ter muitas coisas. Ó, tem muitos ataques. Tipo o Kamehameha. Que provavelmente você aprende com o NPC do Goku. Que tem ele também. Tem o teletransporte. E a Genkidama também. Fora que também tem várias roupinhas bem legais. Até o bastão do Whis de 300 de dano. Que isso. Espada Zedimit de ataque. Espada Fu. Nossa, galera. Que da hora, mano. Espada do Tranks. Nossa, essa addon está muito incrível, cara. Vou até colocar a roupinha do Goku aqui. Até porque eu sou uma moça, né. Eu não posso ficar andando assim do jeito que eu estava. Bom, mas vamos lá pra fora. E vamos usar alguns ataques. O primeiro deles vai ser o Kamehameha. Que você faz até a posição de mão. E tem o barulho igualzinho do Kamehameha, galera. Olha lá. Está carregando. Vamos dar o 100%. E toma. Nossa. Olha o Kamehameha, galera. Eita. Destruiu tudo. Que isso. É um ataque que gasta muito Ki. Muita energia. Porém, deve ser muito poderoso também, galera. Deixa eu carregar o meu Ki. Pra usar a Genkidama. Até porque se o Kamehameha deu esse ataque, imagina a Genkidama. Tá, vamos lá. Todo mundo ergue as mãos. Vocês que estão assistindo esse vídeo, galera. Ergue as mãos também pra estar ajudando o Crazy. Porque olha o tamanho dessa Genkidama. Eu vou até subir mais tempo. Porque eu posso ficar segurando ela. E eu quero ver. Quero ver o tamanho. Nossa, olha o tamanho. Eu quero ver a explosão. Eu quero ver muito a explosão. Nossa, é muito forte, galera. E também tem o teletransporte. Que é pra onde eu apontar. Eu vou me teleportar. É como se fosse uma Enderpeel. Ó, vamos lá. Ah, eu tô sem Ki. Deixa eu aumentar o meu Ki, né, galera. Desculpa, né, mano. Às vezes eu esqueço que eu tenho que ficar aumentando o meu Ki. Vamos lá. E... Bum! Tá a hora, né? Você coloca até a mãozinha na testa, galera. Viu? Nossa, mano. Essa hora é incrível, cara. Ó, vou até colocar aqui, ó. O invocador do Goku. Porque eu sei que ele ajuda nós, ó. Falei, ó. O Goku dá peso. Ensina o Kaioken. Jequidama. Teletransporte, etc. E aqui o Kaioken também é que nem no Dragon Block, ó. Você pode vir aqui. Ativa o seu Kaioken. E você vai, tipo, meio que aumentando ele. Tá ligado? Ó, três vezes. Dez vezes. Vinte vezes. E até o off mesmo, tá ligado? E o Kaioken você também consegue tá combando com alguma transformação. Ó, vou tá virando aqui o Super Saiyajin pra combar Super Saiyajin com o Kaioken. E se liga, rapaziada. Toma, nossa. O Devo tá muito poderoso, cara. Bom, mas esse daqui foi o vídeo de eu mostrando essa addon. Mas antes de tudo, eu quero perguntar pra vocês qual nota vocês dão pra essa addon. A minha é mais de 8 mil. Com certeza, cara. E se vocês quiserem que eu faça uma série ou mais vídeos mostrando a Dragon Ball Evolution, eu vou tá fazendo. E parabéns, Abalt. Pra quem não sabe, o Abalt é o criador dessa addon. E meus parabéns, cara. Você simplesmente tem a melhor addon de Dragon Ball, cara. Que isso, mano. Gostei demais dessa addon. Tchau. Tchau.